meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu consagro a minha voz a Ti, que aonde ela estiver chegando, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor, que eu seja apenas um canal usado pelo Senhor, para levar a Tua Palavra, Senhor, até os confins da terra. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero falar com você, que acordou essa manhã sentindo uma dor, em alguma parte do seu corpo, você está sentindo uma dor, eu quero dizer para você agora, nesse exato momento, pegue meio copo de água, A hora que você estiver ouvindo essa oração da manhã, você faça isso, faça com fé, tá? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora você vai levantar esse copo de água para o céu e vai repetir essas palavras comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro essa água a Ti, Senhor. Que quando ela tocar no meu interior, seja saúde para o meu corpo, seja vigor para os meus ossos, vigor para os meus nervos, saúde para a minha carne, e principalmente, Senhor, força para te seguir e te servir. Que o Teu nome seja glorificado através da minha vida, e que um dia, como Josué, eu possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Agora, beba da água com fé, e essa enfermidade vai sumir do seu corpo, da sua vida, para nunca mais voltar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu vou pedir mais uma coisa para você. Que você, se você participar de algum grupo, grupo da família, ou qualquer outro tipo de grupo, que você grave um áudio fazendo uma oração para uma pessoa que esteja com uma enfermidade igual a essa que você estava sentindo. Você faz uma oração para que essa pessoa também receba a bênção. Amém? Graças a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o anjo da cor esteja passando, e que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que está orando, está Te buscando, ela deseja receber a promessa do Senhor na vida dela, Senhor. Que a Tua mão seja com ela, Senhor, nesse exato momento, meu Pai. Que ela venha Te glorificar na língua celestial, em espírito e em verdade, Senhor. Que a partir de hoje ela seja uma testemunha do Senhor, que onde quer que ela for, meu Pai, o Teu nome seja glorificado através da vida dela. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga graças a Deus, graças a Deus.